Agora o tema é a dengue no sul de Minas. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a quinta morte causada pela doença na cidade de Campanha, no sul de Minas. A morte é de um homem que tinha entre 30 e 39 anos e tinha comorbidades. De acordo com dados da secretaria, a cidade tem hoje 501 casos confirmados da doença. Além do município de Campanha, foram confirmadas mortes pela doença em Arceburgo, Monte Belo, Nepomuceno e em Santo Antônio do Amparo. Há pelo menos outros 52 óbitos em investigação na região. A cidade de Varginha segue liderando o número de registros na região com 7.706 casos confirmados, seguida por Passos com 2.387 e Campo Belo com 1.526 casos da doença.